é isso aí galera bora bora quinta-feira soltura de 200 quilos com direito a nota como sempre vamos aí trabalhando na transparência sem querer tapiar pescador algum vamos que vamos e vamos que vamos pessoal pesqueiro bambu amarelo pessoal aqui na entrada do pesqueiro e mais 100 kg lá na cabeceira do tanque então aí hoje com três quatro cinco seis sete oito 11 pescador pessoal nosso de baixo tem mais gente do que aqui é onde tem soltura e aí 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 o aritano já perdeu mais uma e vamos que vamos a vitinha que dá 100 quilos você dá uma louco a nós aí não é só brabo a cabeceira do tanque carregando aí 200 quilos da bicicultura são luís uma das melhores esculturas do brasil e o pessoal é isso aí pessoal pesquilo bambu amarelo localizado aqui em são joão na boa vista mais informações pessoal chama a gente aí no whatsapp 019 982 461104 vinte quilos cravado vinte quilos cravado embora para cá para dar uma olhadinha vitinho pessoal vê aí ó 100 quilos aqui na entrada e 100 quilos lá na cabeceira pessoal bora pesquilo bambu amarelo 68 dias pessoal 12 toneladas de peixe chama não tem o que fazer né e aí e aí e aí e aí e aí